Olá pessoal este é um vídeo a mostrar como partir uma DS Lite que ela está já um bocadinho estragada como podem ver o ecrã já tá assim só uma certa posição é que funciona e depois lá não funciona e funcionou mas tem que explicar com muita força mesmo depois e hoje vamos é para vocês verem mais ou menos o estado dela porque hoje nós vamos mostrar do joelho para baixo na verdade é a primeira vez que faço isto posição um bocado ok vamos mandar daqui ok e finalmente daqui 1 2 3 e agora vamos ver o estado dela bom é resistente parece ainda funcionar a luminosidade funcionar na perfeição um mini teste agora com a água só que a gotinha já cair a primeira gota a segunda coisa ligada isto é de feira vamos desligar agora quinta ok parece-me suficiente e agora vamos ver um para ali outro para aqui a senhora desce ok ok e vamos ver parece ser super hiper mega resistente isto funciona iluminar a luminosidade também parece ser épico esta desce um 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 dois três ahahahahahahahahahahahahahahahah vamos lá ver na realidade mostra lá o que é que aconteceu aí de lado aqui esta parte partiu-se isto também partiu-se mas mas está a funcionar funciona agora é que ela vai ficar o do o 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 Obrigado.